Começa nesta segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Com as ocupações de leitos de UTI em índices elevados, a campanha ganha uma importância ainda maior. A vacinação se torna mais uma aliada em não permitir a superlotação de leitos nos hospitais, tendo em vista que previne complicações com o vírus da influenza. Mesmo assim, o Ministério da Saúde não recomenda tomar a vacina da gripe e do coronavírus ao mesmo tempo. A pasta recomenda que as pessoas dos grupos prioritários tomem a vacina contra a covid-19 primeiro e assegure pelo menos 14 dias de diferença entre uma e outra. O calendário de vacinação com o dia D, um dia focado na campanha, será definido pelas secretarias de saúde. Legenda Adriana Zanotto